Amigos, eu já falei aqui algumas vezes de uma síndrome, de um transtorno mental chamado transtorno pós-Bolsonaro. Ele atinge muitas pessoas, atingiu muito antes do Bolsonaro ser eleito. Então, pós-Bolsonaro no sentido de que esse transtorno começa a aparecer depois que o Bolsonaro apareceu mais na cena pública. Atingia muito o pessoal da esquerda, muita parte da imprensa, grande parte da imprensa, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito. Mas depois que ele foi eleito, parece que atingiu também alguns ex-apoiadores. Eu nem considero esse pessoal apoiador, na verdade, eu acho que eram mais algumas pessoas oportunistas. Ainda que algumas, aparentemente, não tinham nada a ganhar, na verdade, elas tinham sim, porque elas posavam como aquele grupinho anti-PT, que seria consciente político o suficiente para ser contra o PT. E hoje em dia eu vejo essas pessoas se comportando de uma forma tão grotesca, tão bizarra, que não faz muito sentido para mim. Queria muito entender o que acontece na mente dessas pessoas, na verdade, não queria tanto não, tem mais o que fazer. Mas é interessante a gente investigar assim, para entender o que está acontecendo num sentido mais amplo da situação. O que isso pode levar? Esse tipo de ódio, esse tipo de racionalidade? Esse pessoal é burro assim mesmo? Eles estão agindo por interesse. E eu vou mostrar para vocês aqui que é meio a meio, tá? O que eu estou falando? Aqui a gente vê o comediante, autodeclarado comediante Danilo Gentil. Danilo Gentil é engraçado no sentido literal da palavra? Não. Não. Ele produz alguma coisa ou outra engraçada. Geralmente as risadas que você dá vêm do programa dele. E o programa dele tem produtores para fazer e geralmente quando você assiste o programa você dá risada das pessoas que estão participando. Não dele. Ele ensina lá essas coisas de comediante, né? O stand-up dele é razoavelmente bom, mas comparado ao que a gente vê lá fora, nem um pouco bom. É medíocre para baixo, né? Para o nível brasileiro, está no verde também. Tem gente mais engraçada. Por exemplo, o Léo Lins é muito mais engraçado que o Danilo Gentil. Só que aqui ele se dedica ultimamente a fazer um ataque contra qualquer um que apoia o Bolsonaro. Aqui ele está chamando o vereador Nicolas Ferreira de vagabundo porque ele disse que se vacinou com outra vontade porque ele precisava ir para a Europa. Aqui coloca ele com a foto em Dubai como se estivesse provando alguma coisa. Eu não entendo exatamente qual é a crítica do Danilo Gentil aqui. Ele não poderia ir para Dubai sendo que ele arcou com recursos próprios. Ah, mas ele é funcionário público. Tá, ele é funcionário público, mas ele recebe o salário. Pode dizer, todo recurso que ele paga, que ele usa, é recurso público. Teoricamente, sim, mas é o salário dele. Ele não se dispõe, é o que está acordado, que ele tem que receber pelo seu trabalho. Se ele não fez nada de legal, não fez nada de imoral. Imoral se ele tivesse desviado, recebido troca de favor de empresas para viajar para Dubai, se ele tivesse mentido a respeito do ressarcimento de gastos, como a gente vê tantos fazendo. Agora, chamar o cara de vagabundo, porque ele está indo para Dubai, seja para aumentar a conhecimento com os próprios recursos. Qual foi a sua crítica aqui? E aqui no perfil do Danilo, a gente vê que ele realmente exagera, porque ele já perdeu completamente o senso das proporções, o senso do ridículo de fazer críticas justas. Então, aqui, o Nicolas respondeu. Primeiro que não precisa de vacina para Dubai, animal. Segundo, tomei para evangelizar na Europa e Estados Unidos em janeiro. Tenta na próxima. Aqui é porque ele falou que tomou a vacina, porque ele vai para a Europa e Estados Unidos para pregar lá em eventos. E aí a crítica do Danilo foi algo muito estúpido de ser feito aqui, porque é o seguinte, é muito importante em um ato de nobreza correr o... correr risco de vida ao tomar vacina para evangelizar na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, esse território jamais ouviu falar do evangelho e não tem nenhum corajoso para pegar para esse povo. Parabéns pela coragem e coerência. Evangelizado, ele não é só para as pessoas que nunca ouviram falar. A palavra de Deus sempre tem que ser reinserida na sociedade, digamos assim. Ela tem que ser martelada todos os dias, em todas as oportunidades. Inclusive, esse é até um dos deveres do fiel. Sempre falar de Deus, sempre trazer a palavra de Deus. Então, essa crítica que você fez aqui mostra que você realmente não está se comportando mais como uma pessoa racional. E quando você abandona a racionalidade, nome de idiotice, nome de perseguição política... Porque o que você está fazendo com o Nicolas aqui é perseguição política. Você não gosta dele por ele defender o Bolsonaro e você não gosta do Bolsonaro porque talvez ele não era o cara limpinho que você votou nele, como você queria que ele fosse aquele cara cheirosinho. Limpinho não, né? Cheirosinho. Porque limpo ele é. Ele não é aquele cara cheirosinho que você queria que ele fosse. Muita gente votou no Bolsonaro de nariz tapado e hoje em dia acha que terceira via, como a Moedo, Dória, Moro, Mandetta, algum desses incapazes aí, faria diferente do Bolsonaro. Parece que ele não entende como que o STF funciona hoje em dia. O STF é o presidente do Brasil. E a gente deixou isso acontecer, tá? Não tem como jogar o Bolsonaro lá e falar para ele resolver. E aqui mais uma das idiotices dele, né? Político que viaja com todas as despesas pagas e comitivo ainda tira foto em ponto turístico de Dubai, enquanto o próprio povo que dizem representar está pagando 6 reais do Ita-Grasolim deveria ser recebido com tomatadas no aeroporto. O brasileiro é passivo demais. Imagine, imagine, troca isso aqui, político, por ministro do STF. Você acha que ele teria coragem de fazer esse tweet? Teria? Troca político aqui por Alexandre de Moraes, tá? E troca aqui esses 6 reais do litro da gasolina por, sei lá, alguma decisão que o STF tomou impedindo mais direitos da população. Por exemplo, a que o Barroso fez agora, impedindo a proibição da demissão de cidadãos que não se vacinam, né? Ou seja, o Barroso acabou de legalizar a discriminação no Brasil, legalizar a segregação vacinal no Brasil. Imagine ele fazendo isso, criticando e falando que o Barroso tinha que ser recebido com tomatados no aeroporto, ou seja, com violência no aeroporto e dizendo que o brasileiro é passivo demais. Você tem coragem de fazer essa crítica, Danilo? Não tem, cara. Você não tem. Porque você é covarde. Você é muito covarde. Você faz a crítica contra quem você acha, você sabe que não tem coragem. Que não tem coragem não, né? Que nem tem a disposição de ir contra você, porque são pessoas que não são contra a liberdade de expressão. E a coisa que você reclamava, né? Você acha... Segundo o Danilo, ele começou a mudar de opinião quando ele disse que o Bolsonaro estava atuando para perseguir ele e o grupinho dele também, né? Aquela galerinha do Felipe Moro Brasil, o Danilo Gentili, Nando Moro, o pessoal da Antagonista, né? Essa galera extremamente inepto, extremamente incapaz de fazer qualquer tipo de raciocínio político, então agora você tem que abandonar a racionalidade, ficar com esse tipo de idiotice aqui, tá? Aqui, mais uma vez, ele mostrando as fotos, né? Ia viajar com todas as despesas pagas, o Nicolas já falou que não viajou com despesa paga, tá? Essa questão aqui do presidente, o Nicolas viajou com o próprio dinheiro, né? Até porque ele é vereador, né? Não faria muito sentido. Eu seria o primeiro a fazer uma crítica. Se um vereador se dispusesse a colocar uma Câmara Municipal para pagar as viagens dele de forma única, a gente sabe que há frentes parlamentares que vão realmente buscar interesse, mas um vereador sozinho colocar uma Câmara Municipal para pagar a despesa dele, eu seria o primeiro a criticá-lo. Mas não é o caso, ele pagou do bolso dele. E aqui falar de pontos turísticos, então chega lá, a pessoa tem que ficar parada no local só indo para os eventos. E eu já fiz outro vídeo aqui mostrando a receptividade que o Bolsonaro tem lá, que ele é convidado para participar das reuniões, convidado a participar aí nos lugares, lugares importantes, com líderes importantes, trazendo bilhões de investimentos, trazendo bilhões de negócios também, que ele vai lá e representa empresas brasileiras. Então, mais uma vez, ele faz isso aqui de novo, ele acha que essa galera tem que tomar tomatadas, né? O pessoal que vai lá, os políticos tem que tomar tomatadas. Você tem coragem de falar isso de ministro do STF? Nunca! Porque ele é um covarde, ele é um covarde e um bully. A verdade é essa aqui. Mais uma vez, chamando o menino de vagabundo, sem crítica nenhuma, vereador bolsonarista de BH também acompanha comitivo em Dubai. Chamando o cara de vagabundo para quê? O que ele ganha com isso? Aí tem esse outro chorão aqui também. Político não passa de um desgraçado que a gente paga para enganar a gente. Brasileiro adora ser feio de otário. Concordo em muitas partes, mas você tem coragem de falar isso aqui do Moro? Tem não, né? Vai estar fazendo campanha para o Moro daqui a um ano. Pode ir. Em menos de um ano vai estar fazendo campanha para o Moro. Pode anotar, pessoal. Pode anotar. Deixa anotado. Aqui, mais uma vez, ele colocando, né? Pedindo violência contra essas pessoas. Não tem coragem de fazer contra o ministro do STF, porque ele é um covarde, tá? Aqui, ele faz uma idiotice aqui nessa questão do vem para a rua, né? E, Bolsonaro, se você criticava com razão de um MPT para esbanjar o dinheiro do povo brasileiro, não vai falar nada sobre o comitivo do mito em Dubai? Dilma se hospede em um hotel com diário de 26 mil reais. Na verdade, o Bolsonaro não está pagando a diária, né? Ele foi convidado. Então, ele não está pagando o valor daquela diária lá. Ele foi convidado a ficar lá. A gente sabe quando o Bolsonaro tem que pagar. Ele escolhe o hotel mais espartano, digamos assim, da cidade. E aqui, mais uma vez, só pleboizinho, vagal. Ah, nem... O que esse cara ganha com isso? Nada. Assim, é um tipo de racionalidade muito idiota. Aqui, mais uma vez, retardo mental do vereador vagabundo. O que ele consegue? E aqui, claro, coloca o Nando Moura aqui, outra pessoa que está, assim, completamente tomada pela raiva, né? E pela insanidade, na hora de fazer suas críticas ao presidente. São pessoas, assim, que... É difícil a gente entender o que se passa por elas. Nem faz sentido também tentar entender, porque o ponto de racionalidade aqui já passou, né? O ponto de retorno da irracionalidade já passou há muito tempo, né? Eu gosto é assim. Aqui ele está falando porque o Nicolas fez um vídeo, né? De resposta para ele, mostrando toda a hipocrisia dele. Aí ele fica... Aí ele quer sair por cima de um vídeo onde ele foi, né? Humilhado, onde ele foi exposto em todas as vigarices que ele estava falando contra o Nicolas. Ele quer sair por cima. Ele fala... Eu gosto é assim. Quando o vagabundo se incomoda a ponto de fazer vídeo para ele justificar. Vamos ver o vídeo do Nicolas aqui, pessoal? Deixa eu colocar um pouco mais rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Me pegaram. Só que não. Juntou MBL e... Meu Deus, agora eles me pegaram. Só que não. Juntou MBL e Daniel Gentili para poder me atacar. Agora está explicado. Só tomo vacina para poder viajar puxando o saco do presidente. E aí colocaram uma reportagem em mim, dizendo que eu tomei a vacina, foi algo contra a minha vontade. E eu aqui em Dubai. Primeiro que para Dubai não precisa de vacina. Começa por aí. Segundo, eu nunca fui contrário à vacina. Eu fui contrário à obrigatoriedade para a vacina. Isso é algo bem diferente. Ou seja, o que eu sempre questionei foram os riscos dessa vacina, que inclusive está em fase experimental. E de fato, vacinar não estava nos meus planos. Para a Europa e Estados Unidos com a minha palestra. E por esse motivo eu precisei me vacinar. Não fui para ir para Dubai. E depois veio um Daniel Gentili, me chamando de vagabundo. Dizendo aí que mamar tem Dubai que chama. Primeiro que eu não gastei nada de dinheiro público para estar aqui. Utilizei meus próprios recursos. Então eu gastei o meu próprio salário. Acredito que ainda eu tenho o direito de gastar o jeito que eu quiser o meu próprio salário. O meu, né? O meu salário. Eu dou o seu direito também de você gastar o seu salário. Do jeito que você quiser. Você pode comprar a merda que você quiser. Tem gente que compra ingresso para o Congresso do MBL. Tá? E algumas coisinhas que eles vão te contar. Fui em um evento elaborado pelo Conselho Nacional de Indústria. Junto com demais representantes. Com várias palestras aí sobre economia. Muito bacana. Fui na feira do Dubai Airshow. Tinha um stand inclusive só do Brasil. Muito bacana. A gente retomando a nossa credibilidade. Isso aí sou eu. Isso aí foi no Brazilian Food. Muito bacana. Uma empresa que tem sede aqui em Dubai. Mostrando aí os nossos investimentos. Isso daí é a credibilidade do Brasil lá fora. A popularidade do Bolsonaro. Coisa que vocês não mostram. Aí você pode parar e pensar, Nicolas. Por que esses caras se atacaram de forma coordenada? É porque enquanto eles caíram descrédito total. E tudo que resta é me atacar. Eu estou trabalhando naquela municipal. Protocolando projetos. Fiscalizando. Trabalhando em CPI. Representando as pessoas através do meu discurso. E palestrando nos finais de semana. Para igrejas e jovens aceitando Jesus. E ainda assim tirei tempo para poder vir na maior exposição empresarial do mundo. Enquanto alguns jovens aí ficam animando o jantar do cintrão. Eu estou aqui aprendendo. E as pessoas não são trouxas mais. As pessoas sabem diferenciar homens de geleia e homens de caráter. Então vou deixar que elas mesmas decidam. Como diria um cara aí. Um forte abraço. É pessoal. Acho que assim não tem muito o que dizer depois disso. Se a gente vê que o Daniel Gentili ali está completamente perdido nas suas críticas. Ele não entende muito o que está fazendo. Está mais ou menos a galera do Nando Moura. Completamente irracional. Completamente mais preocupada em atacar e xingar o Bolsonaro de qualquer forma. O que eles querem na verdade. Eu falei isso que muitas vezes. É equiparar Bolsonaro e PT. Por que? Por que eles querem equiparar um cara que mal governou dois dos três anos onde está eleito. Devido principalmente a essa questão da crise da saúde e as constantes influências do STF. Com um partido que ficou 13 anos no poder. Mas que já aparelha o estado aí há mais de 60 anos. Há mais de 40 anos. Por que eles querem comparar esses dois? Sim. Porque depois do momento que eles equiparam o Bolsonaro com o Lula. Aí eles se apresentam como a terceira opção que seria teoricamente diferente. Então a única esperança deles é colocar o Bolsonaro e o Lula no mesmo patamar. Ainda que os danos do PT não tenham nem comparação talvez com o governo nenhum no mundo. Ainda muito menos com o Bolsonaro. Então infelizmente essa é a decadência que o Danilo Gentili está entrando. Ele e seus amigos, o MDL, o Nando Moura, o Marinho. Essa galera do Antagonista, o Felipe Moura Brasil. São pessoas assim completamente irracionais. Perdendo completamente a capacidade de análise política. Porque hoje em dia eles não fazem análise política. Eles vão pirraça, militância e xilique. Pessoal, se você está gostando do nosso trabalho. Se você está gostando do nosso conteúdo. Considere se tornar um membro do nosso canal. E vou deixar o link aqui para vocês. É no cofi. Co-fi.com.br Fred Rodrigues. Essa é a melhor plataforma no momento que eu encontrei. Para que as pessoas façam parte de um clube de membros. Você vai estar nos ajudando a produzir, nos motivando. Produzir mais conteúdo. Hoje em dia nós gravamos 2, 3 vídeos por dia. Tem os textos no Jornal da Cidade Online. Artigo do Jornal da Cidade Online. Tem o conteúdo no Instagram. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você pode nos seguir. Então com a Confio você tem a garantia. Por que ela é boa? Porque você tem a garantia de que todo o seu valor será repassado ao criador do conteúdo. Então todo o valor da sua contribuição será repassado ao criador do conteúdo. E você pode se tornar membro a partir de R$10 mensais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e basta você clicar e fazer sua contribuição. Com certeza vai estar ajudando muito a gente a produzir aqui. Isso é só se você quiser mesmo. Pessoal, nosso conteúdo será sempre gratuito. Claro que as pessoas que forem membros do clube eu vou estar sempre produzindo algo diferente, algo inédito, algo exclusivo. Mas nosso conteúdo geral será sempre gratuito. porque a nossa intenção final mesmo é desfazer todo esse estrago que a imprensa e o mundo tem feito com o Brasil, com o brasileiro e agora com a ajuda desses ex-apoiadores do Bolsonaro aí que realmente ficaram muito indignados de não terem recebido a mamata que eles queriam. Vou deixar aqui para vocês. E não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos que você vai estar nos ajudando. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.